Eu te falei que ela é louca, descarada Bama sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Bota um L e pica o bagulho, fica sério Kikaji, senta aqui, não bora de dançar Bota o cubo pra relaxar Chama essa briga, enche a cara LV, DJ Eu bado no calafrasco, não começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Bama sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Bota um L e pica o bagulho, fica sério Kikaji, senta aqui, não bora de dançar Bota o cubo pra relaxar Chama essa briga, enche a cara Veste e não para LV, DJ Eu bado no calafrasco, não começa a quicar Bota o cubo pra relaxar Eu bado no calafrasco, não começa a quicar Bota o cubo pra relaxar Eu bado no calafrasco, não começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Bama sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Bota um L e pica o bagulho, fica sério Kikaji, senta aqui, não bora de dançar Bota o cubo pra relaxar Chama essa briga, enche a cara Veste e não para